Na verdade a gente tem o conhecimento que as condições desse trecho do rio em Pirapora elas estão diretamente ligadas à situação da barragem de Três Marias em função de serem pequenos afluentes que a gente tem entre a barragem e esse trecho de Pirapora. Provavelmente foi pelas chuvas nessa sub-bacia que envolve o rio Abaité, Rio de Janeiro e alguns outros afluentes menores que a gente pôde obter essa vazão aqui. É importante lembrar que até o ano passado o ACMIC seguia um inventário de restrições que dava condição para a gente ter aqui nesse trecho do rio em Pirapora de 600 a 700 m³ de vazão. Hoje nós estamos com quanto de vazão? Essa vazão hoje na manhã foi medida, ela está em 170 m³, lembrando que no domingo a gente chegou a quase 900 m³ por segundo em função das cheias do rio que houve pela chuva nessa sub-bacia. Então vale lembrar que essa situação é muito dinâmica, ao mesmo tempo que a gente pode ter hoje aqui uma situação mais favorável, daqui a dois, três dias com o fim das chuvas, a gente volta a ter aquela condição normal de vazão defluente lá na barragem de Três Marias 120 m³ por segundo, mais a soma desses rios que caem após a barragem, que vai dar mais ou menos 30 m³ por segundo. Então nós continuamos na dependência de que haja uma chuva constante. Se não continuar chovendo, nós podemos voltar aos sistemas que estavam para precaução, não vou dizer racionamento, mas para precaução da economia, de tudo mais, etc. Com certeza, não tem milagre, viu, Mansur? Hoje lá a barragem está com 12, um pouco mais de 12,5%. Lógico, está chegando a vazão afluente, a vazão que chega hoje está em torno de 900 a 1.000 m³ por segundo e eles estão soltando 120. Esses fatores são para que consiga fazer uma reservação cada vez maior. Porém, são diante das condições de chuva. Quando acaba a chuva, a gente volta às condições normais.